Bom dia aos internautas e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título tem como base os ensinamentos da angeologia, ou seja, o estudo dos anjos. O título é a criação dos anjos. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do original grego, que significa huak, e huak é sopro, fôlego ou ar. Deus estava sentado na eternidade. Após ter feito a cidade santa, ele resolveu povoar aquele lugar com seres. Deus não disse haja anjos. Deus não fez os anjos. Deus criou os anjos. O verbo fazer, no original hebraico, é o verbo asa, que significa fazer de uma matéria já existente. O verbo que Deus usou para criar os anjos foi o verbo criar, o verbo hebraico bara ou barar, que significa fazer de uma matéria já existente. Deus se interiorizou-se, olhou para dentro do seu poder e soprou. E de dentro dele saíam essas criaturas poderosas. Por isso que os anjos não podem morrer, porque eles são feitos da própria essência de Deus, do seu próprio DNA, do seu espírito. A minha Bíblia é tão rica que ela afirma categoricamente que esses anjos foram feitos, cada um em seu tempo, cada um para sua categoria. Nós temos três espaços no céu. Nós temos os querubins, os serafins. A Bíblia apenas fala o nome de um deles, arcanjo. A palavra arcanjo é formada pelo prefixo arque, que significa único, e ângelos, que significa único anjo. Mas professor Elcio e Miguel, Miguel, ele é feito da mesma essência, do mesmo poder, mas a Bíblia não ousa chamá-lo de arcanjo. E eu, professor Elcio, fico com aquilo que está na Bíblia. Entretanto, é possível fazer uma reflexão mais profunda se você estudar bem. Procure estudar, procure buscar, busque conhecimento, pois só o conhecimento te liberta e faz com que você aprenda o sentido real da palavra, ou seja, daquilo que Emmanuel tentou e tenta até hoje, através do livro Bíblia, transmitir aos seus interlocutores. Digo isso porque sou professor. Professor Elcio, diretamente do bairro São Francisco, sobre as placas tectônicas do planeta Terra. Bom dia.